...da prisão. Sentado, então, penso que seja... Tem que ser a Sofia, porque o Wilson é um senhor... Porquê que não fica o Wilson cá fora, sentado? Porque tu és uma senhora... Pode ser que passe algum avião ou leve. Ok. Podem ser as duas meninas lá dentro, por exemplo. Leva-te a ti. Pode ser. Para ir para a casa de alterno. Traga um banco, Paulo. Um ou dois, vós. Sim, se tripa. Wilson, já chega. Está bem? É o caralho. Quem tu conheces? Tu não me conheces de lado nenhum. E se um dia faltar à minha filha, com todo o orgulho... É, faltas, é o caralho. Se faltar à minha filha... É, faltas, é o caralho. Se faltar à minha filha... Vai cuidar de quem deixares lá fora. Ô caralho, vai ler menos revistas, ô otário. Ninguém tem vergonha de mim. Vai ler menos revistas, ô otário. Ninguém tem vergonha de mim. Ninguém tem vergonha de mim. Alô, já chega. Sofia, já chega. Não, otário, ele está a me chamar... Quero que se calem os dois. Foi o que eu fiz, Sofia. É isso, oh, qual é? É isso, o que é que é que faz? Querido! Os olhos podem dar uma ajuda.